Acharam que eu tinha esquecido disso, não foi? É, eu deixei tempo mais que suficiente pra vocês fazerem seus bays E aí, querem ver o meu 5G de caseiros? Uh, o bom e velho jeito de gravar Simplesmente segurando com a mão, né? Enfim, tá aqui a lâmpada nova? Nossa, como brilha Uh, enfim Bem, essa aqui é a galera Esses 5 aqui são os bays do meu Homes Blader Challenge Lembrando também que teve a questão das regras também, pra quem não lembra Homes Blader Challenge, lá, acho que 2020, acho que ainda Não lembro, não lembro, fiz há muito tempo Então tinha que fazer pelo menos 5, pelo menos de 3, aliás De pelo menos 1 a 5 bays, né? 1 bays, ou então 1 3 on 3 Ou então 1 5G Né? Que esses eram os níveis de dificuldade pra fazer bays caseiros Que não fossem de catraca, ou que pelo menos usassem o peso interior deles Ou seja, que eles não batessem com metal Em teoria E na prática também, no caso Né? Que tinha essas restrições aí, que eu botei e tal, tal, e tal Queria ver se vocês conseguiam fazer bays Mais ou menos aqui, como é a questão aqui Que nós temos aqui Enfim Show No caso aqui, vocês também podem fazer A seguinte coisa Me marcarem, né? Ou no YouTube também Ou então no Instagram, né? Fazendo suas postagens, postando seus 5 bays De cima e de baixo deles Botando Me marcando lá na postagem Que é uma boa forma de mostrar Como é que vocês fizeram seus bays Como é que eles ficaram Que eu também tô bem curioso Que eu falei que a galera pode mostrar Como é que ficaram seus bays, né? E aqui, esse aqui é o meu deckzinho Vocês já conhecem Quase todos aqui Esses dois aqui Vocês realmente não conhecem Esse aqui vocês não conhecem De olhar Esse aqui vocês não conhecem De eu jogar ele Mas calma lá que eu vou chegar lá Tá, o Iblis O Iblis Galera viu o unboxing do Iblis, né? Viu do que ele é capaz Ele acabou com o meu mirage Não como que o mirage fosse um bays Ótimo, né? Mas aí o Variantilosser também Tomou um pau dele E ele é um dos meus bays mais pesados Que eu tenho, né? Estável E também A mecânica dele funciona A mecânica que eu fiz pra ele, né? De mudar os modos Funciona Então É usável, tá ligado? É Um bays que é usável Dá pra eu batalhar com ele Dá pra eu brincar com ele Com outra galera aí Ele é bem usável E É isso, velho Ele funciona Ele é bem funcional A questão da mecânica Principalmente do modo de ataque dele Ele é bem funcional No quesito Os bays primals Que eu fiz até agora E tal Ele serve Serve bastante O Dynamite Battle Né? Simplão, né? Que vocês lembram Vocês lembram como é que esse camarada aqui é Tem o modo high Tem o modo low E tal, tal É um bom bem É um bom bem Mas Mas Não fica só por aqui Ué Não, não Fica só assim não Por que, meus consagrados Por que que eu Olha aí Eu já tenho a Gear 1 dele E se eu já tenho a Gear 1 Sim Eu já tô me preparando pro Fafni Eu já mostrei Já fiz Postagem do Fafni Né? Então É... Eu vou fazer ele Claro que eu vou fazer Que eu tô querendo fazer Os bays da Dynamite Battle E também comprar, né? Porque eu tenho esse problema Que eu faço bays na minha escala Porque eu tenho uma mão gigantesca Minha mão É grotescamente gigante Então Eu faço os bays Na escala da minha mão Pelo que parece Eu faço os bays Numa escala própria Tanto é Que se comparar Com o meu Wave Leviathan Antigo Eles batem Como se fosse um Sparking normal Com o time da Dynamite Battle Normal De 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 questão de tamanho Mas de peso não Porque esse bicho aqui é super Super louco Mas enfim Cyclone Ragnarok Mesmo motivo do Battle Também, né? Tipo E também Um dos únicos bays Que eu fiz Que tem um LED legal É um dos únicos bays Que eu fiz Que é de resistência, né? Basme a gente tá no boa Né? Que eu não botei aqui Porque eu acho que O Ragnarok seria um pouco melhor Aqui nesse quesito Sim Eu acho o Ragnarok O que a gente tá no boa Nesse quesito aqui Acho que ele É melhorzinho Né? É um pouquinho mais legal De usar É isso, cara É isso E Dos testes que eu já fiz com ele Ele é legal Ele tem um bom LED Então É um bays de resistência meu Que eu consegui finalmente fazer dar certo O Standard Boy Ele é meio desequilibrado E tal Então O Ragnarok Ele é bem estável Mesmo quando ele raspa também Ele consegue dar uma Segurada Outro Dynamite Battle Sim Outro Dynamite Battle A diferença É que ele não é tão grande Ele não é tão grande E também ele não muda de modo Ah E ele é colado Detalhe Ele é colado Né? E ele é pesado Ele foi feito Eu fiz esse Dynamite Battle Pra ele ser O Dynamite Battle No módulo 1 Ou seja Compacto E pesado Pra burro Se eu não me engano Na última vez que eu pesei ele Ele tem mais de 85 gramas Não lembro direito Mas Enfim É Então ele bate Legal Ainda tenho que dar uma geral Nele Enquanto designer Só pra ficar bonitinho Mesmo Que É Só tenho que dar Uma geral nele Mesmo Que Eficiente ele é Eu só não vou ficar Botando os bays Pra girar aqui Vai ser só um reviewzinho Bem rápido mesmo Dos bays e tal Mas ele é bom Ele é bom sim Que eu já testei ele O Bay Que carrega Esse time Nas Costas Duvida? Seguinte Vocês terem noção Você Você Eu não vou Eu não vou nem te acordar Eu não vou nem te acordar Não Não Você fica calado Você fica calado Você não vai falar Você não vai falar nesse vídeo Não vai falar Não Eu não vou botar você pra falar nesse vídeo Não Você É um desgramado Seguinte gente Esse bicho Tá no nível De botar aquele Botar o híbris pra mamar E eu não tô zoando Por quê? Porque eu Deu uma louca em mim E sabe aquela chapa de metal? Não tá aqui Mas tá cheio de cola quente E dentro dessa cola quente Tá Um Ferrando Imã Gigante Tá Não tão grande Mas que dá um pezinho bom E sem falar que também Sim Algumas galera Algumas pessoas montaram E sim O upper do tsunami Tá maior Ele não era Ele não tinha Essa entrada Aqui ó Ele não tinha Essa entrada aqui Eu aumentei o upper dele E é por esse E esse upper Já acabava Com o Helios Vulcano Foi por causa desse upper Que ele já acabava Com o Helios Vulcano Mas não Foi além Esse bicho Pesa Cento E Tenta Gramas O Ibrus Pesa Cento E onze gramas E eu não Quis apelar tanto nele Mesmo ele sendo O bem mais forte Na série de primals Tá O segundo mais forte Porque tem ainda Outro Cara que vai Enfim Esse bicho aqui Eu vou ter que fazer outro Num tutorial É sério Vai ser um tsunami O tutorial de primals Já tô dando Já tô dando spoiler Vai ser um tsunami Aí vocês adaptam Aí a questão das lâmina E tal E tal Assim Eu vou ter que Eu vou ter que fazer outro tsunami Porque esse cara aqui Ele transcende Todos os bays Que eu tenho Da porcaria da minha coleção Aquele combo de equalização Do World's Regan Não dá Pro cheiro Por causa da atualização Que eu fiz nesse cara Não Mano Não dá Não dá E eu testei Contra o Ibrus Eu testei contra o Ibrus Testei contra o Estou no boa Isso é que eu vou tentar Os três Tomaram Uma sova Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer Outro Leviatã Eu vou ter que fazer Outro Leviatã Cara Porque não tem como Esse bicho É escroto Esse é o Bey Que define a minha coleção Como escrotice É por isso Que eu acabei de falar Ele carrega Esse time Nas costas Na verdade Eu não acabei de falar Eu falei nos últimos Dois minutos Que eu tô falando aqui Nessa porcaria Nesses últimos Dois minutos De exceção de saque Porque eu não tô mentindo Por que vocês acham Que ele manda Spring pra fora da arena Facilmente Porque ele já tava Com isso aqui atualizado Mas ele não tinha Isso aqui atualizado ainda Eu fiz o vídeo no Instagram Ele conseguiu derrubar Aquele pote Esse Cara Derruba um pote Sem precisar ser Um Beyzinho De catraca Pois é galera Vão encarar? Ah Detalhe Deixa eu falar isso aqui Pro final do vídeo Corta pra mim Editor Corta pra mim Seguinte É que eu queria que Vocês em inscritos É que eu queria Fazer uma pergunta Que Então vocês também Respondam nos comentários Essa pergunta aqui Que No caso É a seguinte Eu não sou o único Que vocês ficam falando Que seus beijos Conseguem derrotar Na boa Por favor Me digam que Eu não sou o único Porque Não é possível Dumblader Por exemplo Não usando de exemplo Maligno Mas sim Só por exemplo Assim O Arthur Freeblader Mano Não é possível Não é possível Que seja só comigo isso Por favor Me digam que Não é Só Comigo Leque Eu tô de boa Com os meus cinco mil Que tá aumentando na verdade Mas também Poxa Tem gente que é mais famosa Que eu Mas a galera Fica dizendo Cara Como assim Cara Cara Velho Por favor Não me diz Que é só comigo Por favor Não me diz Eu já sou O mais forte Da porcaria do RPG Não velho Se eu for mais forte Da porcaria dos Plader caseiro Velho Eu vou ficar tão pistola Porque eu não quero Que seja só comigo Mas no final das contas É isso Esse aqui É o meu deck Mais ou menos Minha boca Mais ou menos Minha boca Desses cinco bays Que vão ser Que tipo Vocês me encontram Na rua Esse aqui vai ser Meu deck de caseiro Pra enfrentar vocês Enfim Será que tem que gostar Desse vídeo aqui Eu não sei Se foi muito curto Não sei se foi muito longo Se eu tô gravando aqui Então É Falou